Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel e eu sou proprietário de um Polo TSI Highline, modelo 18 e 19. Após vários problemas com o veículo, eu vim aqui deixar meu relato, expor fatos e denunciar o péssimo atendimento da Volkswagen, que não apresenta soluções definitivas para os problemas que eu tive. Bom, eu já comecei a ter problema com esse carro logo quando eu tirei ele da concessionária. Como eu fiz a vistoria de entrega dentro da autorizada, eu não percebi que haviam arranhões no teto. Então, minutos depois que eu saí, percebi esses arranhões e voltei. Como eu já havia assinado o documento de recebimento do veículo em perfeito estado, eu tive que aceitar a proposta de uma micropintura no teto. Bom, depois o serviço foi feito, eu retirei o carro e percebi que o mesmo apresentava ruídos no painel central e na tampa do porta-malas. E esse problema é bem comum, relatado pelos proprietários de Polo e Virtus nos grupos do carro no Facebook e no WhatsApp. Tive que deixá-lo novamente para reparos. Nisso o carro não tinha nem 100 km rodados. Bom, não passou muito tempo e o carro começou a apresentar um tranco forte quando o câmbio engatava a segunda marcha. Esse problema não foi resolvido. Bom, mas o pior vem agora. No dia 12 de dezembro de 2018, o dia que o veículo completou apenas 2.000 km rodados. Eu estava andando com o carro, voltando com minha família de cinema, e eu ouvi um ruído vindo do painel. Com uma pequena vibração. Então, de repente, o carro fez um barulho mais forte e a água do radiador vazou para dentro do carro, molhando meus pés com água quente, também molhando o carpete do assoalho, tapete e a parte interna do painel. Ao sair do carro, percebi que o vapor da água estava escapando para fora do capô. Então, eu abri o capô e percebi que a água também havia vazado para dentro do cofre do motor, onde várias partes estavam molhadas com água e aditivo de cor rosa. A água era perceptível na parede de corta-fogo e em várias outras partes do carro e em conectores também. Isso aconteceu na madrugada. E demorou bastante para o guincho e o táxi chegarem. Então, eu fiquei com a minha esposa e com a minha filha, madrugada, com o carro parado, esperando alguma ajuda. Minha filha ficou bastante assustada e até achou que o carro ia explodir. O carro foi levado para um funcionário da marca. E no dia seguinte, me ligaram de lá, informando que iriam começar a investigar o problema. Dias depois, eu fui informado que o problema estava no trocador de calor, que por algum motivo permitiu que a mangueira do líquido de arrefecimento se soltasse, causando todo esse problema. Eu tenho receio que o pequeno período que o motor ficou sem água tenha sido suficiente para causar algum dano. Mas vamos ver. No dia 20 de dezembro, eu liguei para a funcionária e questionei como é que estava o reparo do veículo. O representante da autorizada me disse que só estavam aguardando a peça. No dia 27, eu fui informado que a marca mandou a peça errada e que a Volkswagen falou que não havia a peça correta no estoque e que não poderia dar um posicionamento de quando a peça seria enviada. Isso é um absurdo. No mesmo dia, eu fui ver o carro e fiquei surpreso ao ver o painel de instrumento, painel central, airbag, rádio, console do câmbio e freio de mão e tudo mais na parte frontal do interior desmontado. Eu abri uma reclamação na Volkswagen e no dia 2 de janeiro solicitei um carro reserva para as atendentes de Oseana e Patrícia. Como sou o PNE, eu consigo dirigir apenas carros automáticos. Ela pediu para então que eu enviasse uma cópia da CNH para comprovar a deficiência. E veio para o e-mail que ela solicitou, mas no dia seguinte, dia 3 de janeiro, uma representante chamada Maria me ligou e falou que iria me fornecer um carro reserva para usar até o dia que meu veículo ficasse pronto e que um táxi iria me buscar ou o carro seria entregue na minha residência. Isso não aconteceu e no outro dia um funcionário da Volkswagen desmentiu tudo isso dizendo que eu precisaria buscar o carro e que eu ficaria apenas 3 dias com o veículo, 3 dias seguidos, sendo que isso era uma sexta-feira. Até hoje, quase um mês depois do que aconteceu, desse problema, ainda estou a pé. Bom, eu já não confiava no carro desde os primeiros quilômetros e agora eu perdi totalmente o interesse no veículo. O tamanho do desgosto e a total falta de compromisso e respeito da Volkswagen com seus clientes. Eu cheguei a ir ao salão do automóvel para ver o Polo, o GTS e o T-Cross e já tivemos 5 Volkswagens comprados zeros aqui em casa. Mas depois desse absurdo todo, nunca mais compro carro da marca. É por isso que eles não usam mais aquele slogan, você conhece, você confia. As imagens que eu apresento no vídeo agora são alguns dos vários relatos de problemas semelhantes ao que eu tive no meu carro. Isso porque eu não estou nem mostrando aqui as imagens de outras reclamações frequentes como ruídos internos, óleo baixando e consumo excessivo. Pesquisem na internet. Estes são alguns dos problemas sérios que acontecem desde o lançamento. Por isso, pensem bem antes de comprar um Polo ou Virtus. A chance de você ter dor de cabeça é grande. Um abraço, pessoal.